Oi latianos, essa semana eu tive que escrever um artigo para uma disciplina do doutorado e eu queria fazer esse artigo de forma que eu pudesse submeter ele para uma publicação científica também e como fazer artigo uma das atividades básicas da vida de pós-graduando a pós-graduando eu resolvi trazer este assunto aqui para o canal porque não por ser básica que é uma atividade simples então eu vou compartilhar aqui um pouquinho desse processo de escrita de um artigo começando do zero eu também vou falar sobre os tipos de artigos, sobre a estrutura básica de um artigo acadêmico e também vou dar algumas dicas no final Ah, curte e se inscreve aqui no canal Além do Látice que isso ajuda muito o canal a circular, chegar a mais pessoas Ah, eu vou responder também algumas perguntas que vocês mandaram lá pelo Instagram numa caixinha de perguntas que eu abri sobre artigo acadêmico então se você ainda não segue o canal Além do Látice no Instagram, faz isso também Bom gente, na pós-graduação, pelo menos no final das disciplinas em geral os professores pedem para que os alunos entreguem um artigo de conclusão um artigo feito a partir dos textos estudados, lidos na disciplina ao longo do semestre e é uma forma que os professores tendem a avaliar se os alunos compreenderam o conteúdo que foi abordado e discutido ao longo do semestre isso também acontece na graduação, alguns professores passam o artigo como atividade para alunos de graduação alguns alunos transformam o seu TCC num artigo que eu acho muito legal eu nunca tinha feito isso, inclusive meu primeiro artigo que eu escrevi, eu já estava fazendo especialização inclusive eu me lembro que foi uma dificuldade, eu passei o ano inteiro praticamente fazendo aquele artigo que nem chegou a ser publicado, mas tudo bem, faz parte da vida já me contem como que foi o primeiro artigo de vocês, se vocês se lembram ou se vocês estão aqui buscando informações para escrever o primeiro artigo eu espero que esse vídeo ajude vocês, já comenta aí, já deixa aí nos comentários o artigo acadêmico, ele resulta de um trabalho de pesquisa então naquele paper que a gente escreve, a gente vai trazer ali os resultados da nossa pesquisa ou um recorte do nosso trabalho, um recorte da nossa pesquisa eu encontrei várias nomenclaturas sobre os tipos de artigos mas como eu não encontrei uma padronização, então eu trouxe uma divisão meio básica os artigos originais são aqueles que são resultados de uma pesquisa nossa então tem um embasamento teórico, mas teve um olhar para um objeto empírico então teve um estudo de caso, teve um experimento que foi desenvolvido pela gente e a gente está publicando naquele artigo original os resultados desta pesquisa então prevê um desenvolvimento de uma análise, de um objeto empírico sendo analisado com um embasamento teórico já os artigos de revisão são aqueles artigos basicamente teóricos que revisam bibliograficamente alguns assuntos que já foram tratados por outros autores então não traz uma pesquisa nossa, embora tenha que trazer uma reflexão nossa por exemplo, um artigo de revisão bibliográfica é um artigo teórico que vai discutir algum ou alguns conceitos sobre a perspectiva de diferentes autores ou também, e também, como que esse conceito vai se desenvolvendo ao longo do passar do tempo, ao longo de uma trajetória de pesquisa sobre aquele conceito, por exemplo, na comunicação as pesquisas sobre o conceito de gatekeeper elas estão lá nos primórdios dos estudos de jornalismo de comunicação de jornalismo, por exemplo e esse conceito foi sendo abordado e foi sendo, digamos assim, tratado de formas diferentes por diferentes autores ao longo dos anos agora, também tem atualizações, digamos assim, desse conceito que é o gatewatcher, por exemplo então, num artigo de revisão bibliográfica vai se trazendo lá desde o início como é que surgiu o conceito quais os autores que tratam como é que desenvolve aquele conceito e as atualizações deste conceito e a gente finaliza ali fazendo um resumo, digamos assim sobre essas definições desses conceitos já uma revisão sistemática da literatura da bibliografia é como se fosse um artigo de revisão bibliográfica mas é mais sistematizada então, a gente vai organizar os resultados em uma tabela com o nome, com a data e com a definição do conceito e então, vai fazer uma reflexão nossa a respeito daqueles conceitos encontrados e dessas reflexões dos autores por exemplo, minha amiga Gisele Reginato fez uma sistematização de conceitos sobre a finalidade do jornalismo as finalidades do jornalismo na tese de doutorado dela que inclusive depois virou um livro vou deixar a descrição no link aliás, vou deixar o link na descrição do vídeo e ela fez então uma revisão sistemática dos conceitos de finalidades do jornalismo para diferentes autores ao longo de décadas como o trabalho dela era um trabalho de tese então mais aprofundado ela também depois, a partir disso desenvolveu uma pesquisa dela e teve resultados dela mas no caso de se tratar só de um artigo só de um artigo dá para se ater à sistematização dos conceitos e a fazer um relato final trazendo os elementos de destaque de cada autor ou de repente trazendo o que cada um tem em comum isso o objetivo do artigo e que vai definir no caso do artigo que eu fiz este artigo eu fiz junto com uma colega que é também minha amiga a gente estava fazendo a mesma disciplina juntas e a gente resolveu se juntar para fazer este artigo para submeter para uma publicação mas o processo de desenvolvimento e as etapas da reflexão e da elaboração são basicamente as mesmas se a gente faz juntas ou se a gente faz sozinha o artigo então eu vou explicar para vocês como é que funcionou o nosso processo assim que esses passarinhos pararem de gritar bom, a primeira coisa então é definir o tema e o problema de pesquisa porque isso vai guiar o desenvolvimento do nosso artigo como que a gente fez? porque esse artigo ele tinha que ser feito com os textos da disciplina então a gente conversou discutiu sobre quais daqueles textos que a gente tinha lido que tinha nos chamado mais atenção que a gente tinha achado que tinha mais relação com a nossa tese com as leituras que a gente já tinha feito e passou a refletir em cima daqueles textos então a gente identificou que para nós duas tinha aulas sobre fontes tinha sido mais interessante e aí então a gente foi buscar as nossas anotações os textos daquela aula e refletir como que a gente poderia utilizar aqueles textos, aqueles assuntos para fazer o nosso artigo aí a gente fez assim um brainstorm a gente ficou trazendo algumas ideias que a gente já tinha algumas reflexões para elaborar um problema de pesquisa a vantagem de fazer em dupla é isso porque uma fala uma coisa outra fala outra coisa e a gente vai construindo a ideia de uma forma colaborativa sozinha esse processo tem que ser o mesmo eu particularmente faço anotando num caderno pensando em voz alta no nosso caso nosso problema ficou de que forma as mensagens enviadas pelos telespectadores definimos ali um problema de pesquisa que a gente até foi dando uma modificada nele conforme a gente foi desenvolvendo a parte teórica que é a segunda parte definido o tema e o problema a gente pensou bom, sobre qual perspectiva que nós vamos abordar este assunto aí a gente definiu ali a parte teórica vamos falar sobre acionamento de fontes sobre novos critérios de noticiabilidade sobre a centralidade do autor e dividimos esses assuntos em dois tópicos teóricos que faz parte ali né trazer esse embasamento teórico que vai nos servir de argumentação para a análise do nosso objeto no nosso caso a gente fez um artigo a gente quis fazer um artigo que analisava um objeto empírico como objeto empírico a gente utilizou as mensagens enviadas por telespectadores para o jornal Bom Dia São Paulo a gente fez um recorte então vamos analisar isso em uma semana o jornal é grande tem duas horas e meia de exibição e aí dividimos também para cada uma as edições para a gente analisar uma a uma isso é muito legal de fazer em dupla porque a gente dividiu o trabalho e multiplicou o compartilhamento de 10 a gente fez um protocolo de análise então a partir do nosso problema de pesquisa e do nosso embasamento teórico para que a gente pudesse as duas observar as mesmas coisas e também já ir categorizando o que a gente encontrava para depois poder analisar e na hora de fazer a análise a gente se encontrou presencialmente estamos as duas imunizadas para fazer a análise dos resultados cada uma já tinha feito uma pré-análise digamos assim porque conforme a gente fez o teórico a gente fez o... ah, eu não falei que no teórico cada uma... a gente se dividiu cada uma pegou uma parte que tinha mais familiaridade escreveu, se trocou depois a gente uma acrescentou coisas na parte escrita da outra a gente compartilhou um arquivo no Google Docs que as duas tinham acesso para que a gente ficasse sempre atualizado do que a outra estava fazendo aí então voltando para a parte de análise a gente se reuniu porque a gente tinha feito uma pré-análise ali a gente já foi fazendo umas anotações do que a gente tinha observado e a gente se juntou para discutir o que a gente tinha encontrado e também para escrever o que nesse caso foi ótimo porque daí a gente ficou com duas telas numa a gente ia olhando o referencial teórico e ia tensionando ali com os resultados da análise e escrevendo então isso ajudou bastante na fluidez da escrita se a gente estiver sozinha é o mesmo processo vai olhando os resultados da análise tensionando com o teórico e escrevendo ali a análise propriamente descrevendo já fazendo reflexões a respeito dos resultados encontrados depois a gente fez as considerações finais a gente anotou alguns tópicos que eram importantes que a gente acreditava que eram importantes estar ali nas considerações finais que nas considerações finais a gente não traz nada de novo são reflexões nossas a partir dos resultados da análise que a gente encontrou e que a gente trouxe anteriormente na parte de discussão de resultados então nas considerações finais a gente faz alguns apontamentos a partir da nossa percepção com base obviamente na teoria que a gente acionou ali ao longo do artigo e também fez ali uns apontamentos de sugestões para futuros trabalhos que podem trazer resultados diferentes com uma perspectiva diferente mas a gente já deixa ali indicado uma possibilidade de render outros artigos a partir daquele ali a gente colocou ali as referências e por último a gente fez o resumo o resumo tem um vídeo aqui no canal sobre como fazer resumo a gente fez o resumo fez nas outras línguas abstract resumen não sei como é que fala em espanhol resumen 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 as palavras-chave e aí finalizou o nosso título que pensando basicamente dá para se dizer que é tema dois pontos problema a gente tem uma professora que dá essa indicação assim né para a gente pensar de uma forma clara no título depois pensa em variações se quiser mas basicamente é tema dois pontos problema por fim a gente fez uma revisão geral de todo o artigo para colocar na mesma forma verbal na mesma pessoa que estava falando via de regra um artigo científico ele tem uma linguagem referencial ou seja a gente fala com um certo distanciamento não fala na primeira pessoa o que já não é mais regra então o que a gente fez na introdução e na conclusão que são partes mais autorais né então que a gente traz reflexões nossas por exemplo na introdução a gente traz ali o que nos embasa enquanto teórico o que a gente tem de premissas a gente traz ali o que tem de premissa o que tem de teórico traz o nosso problema de pesquisa então é mais autoral é mais nosso são pontuações e definições nossas a gente coloca em primeira pessoa a gente optou por colocar em primeira pessoa e na conclusão também né são reflexões e apontamentos nossos a partir do trabalho desenvolvido então a gente colocou em primeira pessoa na verdade em terceira pessoa do plural porque éramos nós duas que estávamos ali como autoras do artigo e a gente entregou no prazo deu tudo certinho ainda com uma margenzinha ali de tempo porque a gente as duas se dedicaram bastante a gente ficou bastante tempo envolvidas vários dias de manhã e de tarde envolvidas em fazer este artigo exclusivamente né então a gente conseguiu dar conta e finalizar no prazo mas assim ó eu mal terminei este artigo já vem um outro e-mail para fazer um outro artigo sobre um outro assunto não deu assim nenhum turno de alívio do tipo não tenho artigos neste momento mas é assim a vida acadêmica né para falar então sobre a estrutura básica do artigo e algumas dicas basicamente né o que tem que ter o título tema e problema o resumo que tem um vídeo aqui sobre resumo e as palavras chave nesse momento também a gente indica ali autoras autoras com uma notinha de rodapé de acordo com cada publicação com a exigência de cada publicação mas basicamente nome titulação e e-mail e aí depois a estrutura do artigo assim ó especialmente nas áreas sociais e humanas é introdução uma ou duas partes teóricas a parte da análise e as considerações finais mais referências pelo que eu pesquisei nas áreas de tecnologia e de saúde o formato do artigo é assim introdução método resultados e discussão considerações finais e referências se você é da área de tecnologia de saúde e faz artigo nesse formato compartilha comigo aqui nos comentários vou ficar muito feliz em saber porque eu normalmente trago a minha experiência mais do meu campo de conhecimento que é a área da comunicação social né da comunicação midiática claro que eu faço uma pesquisa também mais ampla para poder né embasar essas informações que eu trago aqui no canal mas normalmente trago a experiência do meu conhecimento então compartilhem comigo aí o conhecimento as experiências de vocês para finalizar este vídeo então algumas dicas se a gente não sabe como começar a escrever o artigo assim como que eu começo essa introdução como que eu faço esse resumo ou a gente não sabe muito bem como articular algum conceito que a gente já leu já entendeu o conceito mas não sabe como fazer operacionalizar aquele conceito digamos assim né colocar ele ali para enxergar o nosso objeto empírico conversar com outros autores olhem outros artigos olhem outros trabalhos que utilizam os mesmos autores os mesmos conceitos né claro que não é para copiar óbvio né não é para copiar mas é para se inspirar ver como é que é a estruturação como é que é a forma de escrita como é que é a organização da ideia como é que aquele aquele conceito foi utilizado ali naquele artigo então serve muito como uma forma de inspiração outra dica é ao longo do semestre né para os artigos de disciplinas ao longo do semestre é legal a gente já ir destacando e refletindo sobre aqueles artigos que nos são mais interessantes que tem mais relação com o nosso trabalho principal digamos no meu caso meu trabalho principal é a minha tese de doutorado então quando eu faço uma disciplina eu já vou ali destacando daqueles artigos quais que tem mais a ver com o meu tema com o meu problema com a minha pesquisa porque assim eu já vou contribuindo já vou utilizando aquele tempo de desenvolvimento do artigo para disciplina de forma a utilizar posteriormente para a minha tese outra dica que eu lembrei agora é tentem utilizar transformar os artigos que vocês desenvolvem nas disciplinas em artigos publicáveis em artigos que vocês possam submeter a revistas a livros para que sejam publicados porque também é uma forma de aproveitar o tempo ali da disciplina esse exercício de reflexão e de fundamentação daquele aprendizado da disciplina para produzir resultados para o Lattes que a gente ama todo mundo ama as seleções amam então a gente precisa produzir para o Lattes inclusive tem um vídeo aqui no canal também sobre publicação de artigos e bom basicamente é isso sobre o processo de escrita do artigo de elaboração de produção eu espero que vocês tenham gostado deixem nos comentários se inscrevam aqui no canal lendo o Lattes não custa nada e para mim é muito importante porque faz com que o conteúdo chegue até mais pessoas e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau